Pobo de Deus Eis o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição Pobo de Deus, não há gente na aflição Eis o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição Nada em teu coração, te dou pezar Pois neste dia, na alegria, de Deus tu deves passar Pobo de Deus, não há gente na aflição Eis o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição Pobo de Deus, não há gente na aflição Eis o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição Alegria aporta sem aflição É o dia santo, é de teu canto a Imaculada Conceição Pobo de Deus, não há gente na aflição Eis o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição Pobo de Deus, não há gente na aflição Desde o dia feliz, que é consagrado a Virgem da Conceição O que fez pra viver, repartirás Pobo de Deus, que é consagrado a Virgem da Conceição Tua comida, tua bebida, com a mim te alegrarás Música 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 Música